Esse vídeo está sendo apoiado pela loja Bateria e Cia.com Utilizando o cupom DRUMAVE você ganhará um super desconto Link na descrição Link na descrição Adquira já o meu livro Manual do Batera Com mais de 200 exercícios em 125 páginas de conhecimentos sobre a bateria Link na descrição Fala Bateras! Bem galera, essa introdução aí é a seguinte Fizemos aqui viradas em fusas e viradas em cestinas Que vai ser o tema que iremos falar aqui hoje Falaremos sobre, iniciando, falando sobre viradas em semicolcheias Que será a base do exercício Em seguida, cestina e depois fusas Bem bacana Já compartilhei aqui o link da partitura Quem quiser acessar a partitura é em PDF Basta rolar aqui a barra de rolagem, já está lá em cima Beleza, 45 pessoas assistindo aí Acho que é um novo recorde aí do canal da live 46 pessoas assistindo Beleza galera Show de bola Então eu havia falado na... Durante a semana, eu tinha feito uma live Comecei a bater um papo com vocês aqui Que nós temos uma novidade aqui pro canal Deixa eu falar logo, antes que eu esqueça Galera, a novidade é o seguinte Pra quem assistiu o último vídeo que eu postei na quinta-feira Galera, vocês viram que no começo do vídeo tinha uma propaganda Sobre cupom de desconto na loja BateraEcia.com Essa é a novidade galera A loja BateraEcia.com está apoiando o canal agora Então, você que quer comprar qualquer tipo de equipamento relacionado à bateria Entra no site BateraEcia.com Se cadastra lá Adicione o item que você quer no seu carrinho No carrinho de compras E na hora de efetuar o... Nossa, quase que não sai E na hora de efetuar o pagamento Vai ter uma opção lá Você tem algum cupom de desconto? O cupom de desconto que a galera ficou com dúvida É o seguinte É o nome DRUMAVE Basta você digitar lá o nome DRUMAVE Que você vai ter o cupom de desconto Esse é o cupom de desconto O nome DRUMAVE Ok? Entenderam aí galera? Beleza galera? 55 pessoas assistindo Show de bola Vamos lá Seguinte Compartilhei a partitura aí com vocês Acessa lá a partitura Nós vamos falar hoje sobre padrões de viradas O padrão que eu quero propor para vocês é o seguinte É muito fácil É algo que eu sempre faço aqui Nas minhas viradas É um padrão que eu utilizo muito Que é direita, esquerda, direita, esquerda Bumbo, bumbo Mas esse padrão inicial não é em sextina São seis notas, mas não é em sextina O padrão é em semicolcheia Ficando assim Ficando assim Semicolcheia Novamente Podem pegar a partitura aí Que o primeiro exercício Está lá em semicolcheia direitinho A galera está perguntando sobre o sorteio O sorteio vai ser no final da transmissão Galera Beleza? Então o exercício inicial Seria esse aqui Bem simples Um pouquinho mais rápido Um pouquinho mais rápido 57 pessoas assistindo Muito obrigado galera Pela audiência de vocês Deixa eu dar uma olhadinha aqui Só um instantinho Beleza Seguinte O desenho da virada Que nós vamos treinar Será esse aqui Tom 1, tom 1 Caixa, tom 1 Tempo 1 No tempo 2 Vamos iniciar com o bumbo Depois Tocaremos duas notas No tom 1 novamente Tempo 2 hein galera Tempo 3 Tom 2, tom 2 Bumbo, bumbo E tempo 4 Tom 2, tom 2 Surdo, surdo Então galera Esse é o desenho da virada Em semicolcheia Vou colocar aqui O metrônomo Em 60 BPM E vou executar A virada completa Em 60 BPM E 60 BPM Galera A melhor maneira A melhor maneira De memorizar Essa virada Esse desenho de virada É você ficar repetindo ele Do tempo 1 Ao tempo 4 E volta ao tempo 1 Novamente Dessa forma aqui Se você ficar repetindo Esse processo Em formato de loop Você vai memorizar Isso rapidamente Se você treinar Se você treinar Isso aqui Durante 5 minutos Você já memorizou Essa virada É muito simples O Juliano perguntou Mas esse padrão Começa com a caixa Não Eu quis só demonstrar A mecânica do exercício Que é isso aqui Se você quiser estudar Num pad Numa borracha Você vai estudar Essa mecânica aqui Direita Esquerda Direita Esquerda Bumbo Bumbo Direita Esquerda Direita Esquerda Bumbo Bumbo Só que quando chegar No quarto tempo Que você voltar Ao primeiro tempo Você vai repetir Em semicolcheia Olha só Vou fazer bem lentamente Aqui eu retornei Vocês perceberam Que eu fiz Quatro semicolcheias No quarto tempo E no primeiro tempo Fiz novamente Quatro semicolcheias Vou fazer novamente Então essa é a mecânica Do exercício O desenho da virada É esse aqui O importante Dessa mecânica Desse padrão De virada Ou padrão Do exercício Da virada É você memorizar Essa mecânica Direita Esquerda Direita Esquerda Bumbo Bumbo Direita Esquerda Direita Esquerda Bumbo Bumbo Esse padrão É muito utilizado Em viradas Em cestinas Com certeza Vocês já ouviram Por aí Esse padrão É muito utilizado Em cestina Mas também Você pode utilizá-lo Em fusas Mas para utilizá-lo Em fusas É diferente Da cestina A cestina São seis notas A cada tempo Na cestina Ele fica Certinho Seis notas Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Já na fusa Não Na fusa Serão oito notas Então é um pouquinho Mais difícil Alguma dúvida aí Galera O Magno Batera Perguntou Pode fazer essa virada Sem o Bumbo Não, cara O que acontece O desenho da virada A mecânica O padrão da virada É Direita, esquerda Direita, esquerda Bumbo Bumbo Entendeu? Se você for fazer ele Sem o Bumbo Já virou outro exercício Já virou outro tipo de virada Compreende? Nós já estamos estudando Esse padrão Direita, esquerda Direita, esquerda Bumbo Bumbo Tranquilo? Beleza Vou aplicar agora A virada em Em semicolcheia Em 60 BPM Mais uma vez Com uma levada base E depois vou colocar em 80 BPM E aplicar novamente Para a gente passar para a cestina Beleza? Vamos lá Beleza Então foi aí Em semicolcheias Em 60 BPM Agora vou aumentar para 80 BPM Beleza galera? Então foi o padrão Utilizando as semicolcheias Alguma dúvida sobre as semicolcheias? Me dizem aí nos comentários Ó, o Samuel Martins Colocou aí Eu tenho dificuldades quando vou fazer a virada Eu tenho dificuldades quando vou fazer a virada Acrescentando o bumbo O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Pode fazer sem o bumbo? Cara, se você fizer sem o bumbo Vai se tornar outra virada Vai virar isso aqui Vai virar uma virada em semicolcheia Utilizando o single stroke roll Que é direita, esquerda, direita, esquerda Direita, esquerda, direita, esquerda O desenho dessa virada que nós estamos treinando O padrão é você utilizar Direita, esquerda, direita, esquerda Bumbo, bumbo Para você Para você se acostumar com o exercício Você pratica ela Bem lentamente Se você não conseguir De cara Estudar com o metrônomo Você estuda sem o metrônomo E depois que você estudar bastante E você já tiver memorizado Aí você coloca o metrônomo E começa a tentar estudar com o metrônomo O metrônomo é muito importante, galera Para você tocar no tempo estabelecido da música Então vamos lá Para memorizar Cadê ele? Samuel Martins Para você memorizar Para você perder essa dificuldade Você tem que estudar, cara Então pratica devagar Olha o desenho da virada Prática isso em forma de loop Vai do tempo 1 ao tempo 4 E volta ao tempo 1 novamente Beleza? Vou colocar o metrônomo aqui de novo Para vocês perceberem Tocado dentro do tempo 80 bpm, hein Vou ficar repetindo aí Em formato de loop Perceberam? Claro que você vai estudar mais lento do que isso Aqui eu fiz em 80 bpm Você pode fazer em 60 E até em 50 bpm Se você não consegue com o metrônomo Estuda sem o metrônomo E depois coloca o metrônomo Metrônomo é muito importante O Magno Batera perguntou Qual aplicativo de metrônomo você usa? Eu utilizo o Mobile Mobile metrônomo Desculpa Mobile metrônomei Digita lá no Google Play Que você acha fácil ele, galera O Everton Carvalho perguntou Como faz para fazer aquelas notas bem rápidas no chimbau? Seria isso aqui? É Double Stroke Roll, galera Papa Mama Papa Mama Então, galera Vamos encerrar aqui Com as semicolcheias Vamos passar para as cestinas Seis notas a cada tempo Nas cestinas Esse padrão Ele vai ficar perfeito Porque O padrão de notas São seis notas Direito, esquerda Direito, esquerda Bum, bum, bum E as cestinas Também são seis notas por tempo Então vai ficar perfeito Vai ser isso aqui Seis notas a cada tempo Eu acho que eu coloquei No tom dois Deixa eu só confirmar aqui na partitura É, no tom dois Eu fiz errado É isso aqui, ó Em formato de loop, galera Repetindo em formato de loop Pegaram, galera? Em cestina É muito simples É muito mais simples Beleza Vamos lá Vamos continuar Vou executar aqui agora A virada Bem lentamente Tempo a tempo Para vocês perceberem Tempo por tempo, hein? Tempo um, hein? Tempo um Vamos lá Entenderam? Fica repetindo ela Durante um tempo Que você memoriza rapidamente Depois passa para o tempo dois E depois passa para o tempo três O tempo três é igual ao tempo um E depois o tempo quatro Tempo quatro não vai ter nota no bumbo Tempo quatro serão só Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Bem simples, galera Essa virada é bem simples Depois de memorizar cada tempo individualmente Você pega e pratica o tempo inteiro Vou colocar aqui em 60 bpm E vou fazer em formato de loop, galera Então essa foi em 60 bpm Agora em 80 E vou fazer em 60 bpm Então, galera Esse foi em 80 bpm Beleza? Alguma dúvida? O Bruno Batera Serra perguntou Armando Pode dar uma dica De como deixar o meu pé esquerdo melhor Nos groves Cara Pé esquerdo melhor nos groves Você é canhoto? Eu não sei se você é canhoto Me diz aí se você é canhoto Ou você quer dizer que você quer deixar o seu pé melhor Para a marcação de tempo no chimbal Me explica isso aí Eu preciso saber Está saindo um pouquinho do foco da aula Mas é uma perguntinha que dá para responder rápido Seguinte, cara É... Você pode praticar Marcando o tempo no chimbal em colcheiros Uma levada à base Depois você pratica em colcheiros Marcando em colcheiros Depois você marca no E do tempo Eu gosto bastante dessa do E do tempo Porque dá um efeito bem legal Mas é basicamente isso Treina o teu pé esquerdo Marcando o pé em semínimas Depois em colcheias Depois marca a colcheia do E do tempo Galera, é o seguinte Infelizmente minha internet caiu aqui E não voltou Então eu vou terminar aqui De gravar a aula pela GoPro Porque essa aula vai ficar arquivada no canal O sorteio da baqueta Do curso E do manual do bateria em PDF Eu vou marcar um outro dia com vocês Vou fazer uma transmissão Só para fazer o sorteio, beleza? Vou fazer o sorteio lá no Facebook Quando retornar à internet E com vocês eu marco uma nova live E faço um sorteio aí com vocês Vou terminar aqui Ficou faltando falar Sobre a virada infusa Vou mostrar aqui A virada infusa Em 60 BPM Em formato de loop E depois vou mostrar em 80 BPM Aplicado à música, beleza? Beleza? Então galera, vimos aí O padrão de virada Em semicolcheia Depois em cestina E depois em fusa Vocês perceberam que O padrão sempre continua o mesmo Direita, esquerda Direita, esquerda Bumbo, bumbo Direita, esquerda Direita, esquerda Bumbo, bumbo Com exceção Com exceção do quarto tempo Que distribuímos as notas Distribuímos as notas Apenas nos tambores Então esse é um tipo de padrão De virada Que você pode criar Primeiro você estuda o exercício Utilizando aquele padrão Direita, esquerda Direita, esquerda Bumbo, bumbo E depois você começa a aplicar Nos tambores Criando um desenho específico De virada Fazendo isso Você pode incrementar O seu repertório de virada Você pode criar muitas ideias Com esse padrão de virada Claro que você pode criar Outros padrões também Colocando por exemplo Direita, esquerda Bumbo, bumbo Direita, esquerda Direita, esquerda Vai da sua criatividade Então galera Esse foi o Masterclass Padrões de virada As partituras estão no meu site Basta você acessar Pelo link aqui embaixo Da descrição Desculpa mais uma vez Para quem estava assistindo A transmissão Infelizmente A minha internet não voltou Infelizmente Nós vivemos esse drama Com a internet no Brasil Eu tive o azar aí Da minha conexão cair Peço desculpa mais uma vez A todos vocês Obrigado As mais de 50 pessoas Que estavam online Assistindo No dia da transmissão Muito obrigado Por você ter assistido Se você gostou desse vídeo Clique em gostei E deixe aquele like Extraordinário Se inscreva no canal Para receber novas atualizações Um abraço E até semana que vem E até semana que vem Até semana que vem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma